Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Olá amigos do Tênis Brasil, olá amigos do Bate Bola. Estamos começando mais um programa inédito nesta terça-feira. Já já a gente fala sobre o Projeto Escola da Patrícia Medrado. Então saia daí! É isso aí, daqui a pouquinho vamos mostrar a matéria especial feita pelo José Newton Dalsin com a grande ex-tenista Patrícia Medrado, que agora cuida do Projeto Escola. Já já você vai saber mais sobre isso. Antes, porém, vou convidar você a participar da pesquisa. Você respondendo a pesquisa, participando da pesquisa, na quinta-feira você tem chance de ganhar uma camiseta ASICS, parecida com essa que você está vendo aí na imagem. ASICS, nossa patrocinadora já de dois anos, desde, na verdade, do início do Bate Bola. Toda semana comparecendo aqui com os seus brindes, seus prêmios. E é fácil, participa da pesquisa e concorra a prêmios ASICS. Bom, vamos falar agora sobre o Projeto Escola. Vamos conhecer o trabalho da Patrícia Medrado, deste bate-papo com o José Newton Dalsin. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A cidade de São Paulo possui um dos projetos mais interessantes voltados ao tênis no Brasil. Administrado e coordenado pela Patrícia Medrado, uma das maiores jogadoras que nós já tivemos, o projeto já está em ação há seis anos. Vou, obviamente, começar aqui a entrevista e pedir para a Patrícia contar a gente a história dessa ideia desse projeto hoje com tanto sucesso. O projeto Clube Escola abrange mais do que só o esporte tênis. Nós entramos com a proposta do tênis, porque, obviamente, é o nosso esporte. E, numa primeira etapa, ele foi num crescendo, nós chegamos a ter 11 unidades, depois chegamos a ter 24 unidades com quadras adaptadas em todas as periferias, em várias periferias de São Paulo. O projeto hoje sofreu umas reduções em função do decreto lançado pelo prefeito, que abrangeu todas as secretarias. Então, mas nós estamos firmes, temos o tênis implantado em cinco unidades. Essa aqui é uma delas, aqui é o Parque dos Trabalhadores, o antigo Serete, onde a gente atua em quatro quadras e temos um total de 380 alunos. No total, assim, unidades, nós chegamos a ganhar uns mil tênis, Patrícia? Acredito que sim, né? Temos muitos adultos também, aliás, talvez 50% da nossa população seja de adulto. E temos essa garotada aí que está cada dia se destacando e que começou a jogar realmente, que conheceu o esporte através desse programa. Eu acho muito legal, obviamente, como a maioria dos projetos sociais, é que ele vem para as camadas de baixo. Pessoal que nunca nem tinha visto, de repente, tênis. Acho que esse é um diferencial importante. É fundamental, né? A gente oferece o projeto totalmente gratuito. Nem a raquete a criança precisa trazer, ou o adulto, obviamente. Ela é fornecida pelo projeto. Eles têm aulas regulares, duas vezes por semana. E participam de diversas atividades. A proposta, a nossa metodologia é a do esporte educacional, um esporte que visa a transformação social e não só a busca de performance e de rendimento. Obviamente que, com tantas horas de quadra, os resultados vêm naturalmente. Alguns atletas já vêm com algum destaque. Embora muitos deles tenham começado e ainda atuam em quadras adaptadas, em espaços adaptados. Nem todos os locais, infelizmente, têm uma quadra de tamanho oficial. Vocês estão tendo sucesso agora, inclusive, como você falou, em um nível mais de competição. A Bianca hoje é líder do ranking estadual. Essa foi a grande surpresa, extremamente positiva. Agora, a nossa atleta, daqui dessa unidade, do Parque dos Trabalhadores, ela está agora liderando o ranking de 18 anos da Federação Paulista de Tênis. Eu acho que, para um projeto, para um programa público, isso é muito importante para mostrar a necessidade que a cidade tem de que mais campanhas e mais projetos como esse sejam efetivados. O Instituto Patrícia Medrado, que organiza tudo isso, a coordenação dos professores, como é que é feito? O Instituto Patrícia Medrado organiza as unidades conveniadas com ele, com o nosso Instituto. Existem umas outras unidades, com outras ONGs, mas o Instituto, hoje em dia, embora tenha sido pioneiro nessas 24 unidades, que hoje em dia já não são as mesmas, e esse número, infelizmente, foi reduzido em função de todos esses cortes, mas nas unidades em que ela coordena e é conveniada, então nós temos todo esse trabalho de coordenação, de treinamento de equipe, formação de professores e o treinamento desde a iniciação até o competitivo. E para o pessoal que está interessado em participar, o que tem que fazer? É só chegar em uma dessas unidades e se inscrever, fazer uma carteirinha, fazer um exame médico e marcar com os professores se houver vaga. Com esses cortes, essa diminuição, realmente nós estamos com um número bem limitado de vagas. Os grupos são grandes, a gente tem como um dos pré-requisitos, que os grupos têm uma média de 15 alunos, que é um número bem alto para o tênis, mas de acordo com a metodologia, hoje em dia, as metodologias mais modernas, isso é super viável. E os grupos de treinamento, obviamente, que é um número mais reduzido, porque já são os grupos de competição, então a gente reduz o número de atletas. O material esportivo nem precisa trazer? Não precisa trazer absolutamente nada, bola, obviamente que o calçado e a sua roupinha. Uma roupa confortável, né? E aí o projeto oferece bola, raquete, tudo? Bola, nós temos uma parceria também com a Federação Paulista de Tênis, que tem nos ajudado muito com as inscrições, com as taxas anuais da Federação. Obviamente que o problema agora fica em função das inscrições de cada torneio, que é um valor elevado, porque o projeto tem como premissa atingir, na sua maioria, pessoas de baixa renda, né? Embora ele seja aberto para qualquer classe social. Pois, o curioso que você estava me contando, é que isso acabou sendo um projeto um pouco mais familiar, né? Quer dizer, a garotada trazendo os pais para jogar tênis, é isso? É interessante, né? A gente também, um dos nossos objetivos é criar a cultura do esporte na família, né? Então a gente faz alguns eventos para que haja essa integração, né? Os pais, os filhos, os filhos, as mães. E aqui acontece também o contrário, né? Ao invés do pai trazer a criança, é a criança que acaba puxando o pai para o esporte, né? Então isso acaba criando esse vínculo maior entre a família, é um esporte que dá para os pais jogarem com os filhos, né? Em função do... dependendo do nível, né? Claro, mas é um esporte mais fácil do que se fosse um esporte coletivo. Crescimento da base do tênis nacional no Brasil, depende de projetos como esse, Patrícia? Eu acredito que sim. O tênis acaba sendo um esporte muito caro, né? Você tem que pertencer a um clube, ou pagar uma academia particular, os preços elevados, as viagens são muito caras, o material também, né? Dos mais baratos, né? Acompanhamento em viagem, enfim. Eu acho que a gente tem um potencial humano muito grande, talentos estão espalhados por todos os lados. Então, um projeto como esse pode fazer uma boa peneira. Na verdade, o objetivo é aumentar essa base da pirâmide, mas, obviamente, que ele também serviria como uma peneira para a detecção de talentos e para trazer atletas de rendimento e também para mostrar que o tênis é um esporte viável, não é elitizado, que pode ser praticado por qualquer um. É isso como já aconteceu. Vocês já passaram atletas de vocês para clubes que se interessaram pelo bom desenvolvimento. Sim, nós temos vários atletas aqui que já foram garimpados por alguns clubes de São Paulo, né? O que nos alegra, nos entristece, porque a gente acaba perdendo atleta, mas nos alegra também porque os clubes, muitas vezes, oferecem uma condição um pouco mais favorável para que eles desenvolvam, não falo no aspecto técnico, mas sim uma condição de apoio em torneios, até mesmo em refeições. São questões mínimas, né? Transporte, questões mínimas que pesam no bolso do usuário, do beneficiário dos nossos projetos. É isso aí. Patrícia Medrado, dirigindo o Clube Escola aqui em São Paulo. O Clube Escola aqui em São Paulo. Dá pra sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos. E o Sedex tem o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos o jeito de olhar para o futuro e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país. E a gente espera ter herdado também a longevidade. E um dia chegar aos 350 anos. Só Sedex é Sedex. Porque só Sedex é dos Correios. Muito legal o bate-papo do Zanildo com a Patrícia Medrado. A gente pôde ver a criançada ali nas imagens. Muito bacana, né? E dali saindo já vencedores. Pessoas que já estão aí no ranking da federação. Muito bacana. Bom, Bate Bola fica por aqui. Quinta-feira que vem tem mais. E a gente volta na quinta com mais uma matéria especial. E é claro, com o Prêmio ASICS da semana. Um grande abraço. E até lá. Bate Bola, oferecimento Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body.